Olá pessoal, tudo bem? E a maquiagem de hoje é uma maquiagem glitterinada, super fácil de fazer. Não tem delineado de gatinho, não tem aquele esfumadinho preto, que pode ser que dificulte um pouco a maquiagem. É bem facinha mesmo, bem simples e bem bonita, bem noite, brilha bastante. E se você quer ver o passo a passo dessa maquiagem, é só continuar assistindo. Vem comigo! Bom, então vamos começar a fazer uma maquiagem super noite, bem glitterinada e muito fácil de fazer. Vocês vão ver. Eu vou usar poucas coisas, não vai ter delineado de gatinho, não vai ter aqueles degradidos de sombras pretas, que pode ser que dificulte. Então, é bem fácil mesmo, gente, a maquiagem. E olha só que glamour, como ela brilha. Gente, essa sombra é maravilha. É muito linda. Bom, e eu vou começar um pouquinho diferente, né? Geralmente eu começo iluminando abaixo da minha sobrancelha e tal, tal, né? Pois é, dessa vez... Ai, meu Deus, tô quebrando tudo aqui. Dessa vez eu vou criar um fundo, vou criar uma base no meu olho, tá? Pra esse glitter. Então eu vou passar o delineador em gel marrom. É daquela mesma marca que eu tava usando, aquele preto, Music... Não sei o quê, eu não sei ler esse nome. Alguém, por favor, poderia pronunciar isso aqui pra mim? Com a pessoa, né? Enfim, ele é marrom, ó, pode ser que pareça pra vocês preto, mas não, ele é marrom. E é exatamente ele que eu vou aplicar nos meus olhos, no meu olho, que já foi aplicado, né? Eu vou pegar um pincelzinho pequenininho que vem nele mesmo. Deixa eu achar ele aqui. Esse pincelzinho aqui, bem pequetuxo, ó, que vem no delineador, tá, gente? Aí você pega o que você tiver aí. Mas ele lembra bem aqueles pincel de boca. Ele é bem pequenininho de cerdas sintéticas. E aí eu vou pegar o gel aqui, marrom, e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Eu só não vou chegar tão aqui ao canto interno, e eu também aplico só aqui nesse limite do meu globo ocular. Eu não vou ultrapassar esse limite, tá? Mas aí eu aplico assim, ó. Sem medo de ser feliz. Ele parece preto, gente, mas não é. É marrom mesmo. E eu circulo, tá vendo? Ó, o globo colar, ó. Certinho. Do olho. E quando for chegando perto do canto interno, eu meio que troco o pincel de lado. Pra ter leveza e não ficar marcado aqui. Porque aqui vai uma sombrinha mais clara. E pronto, gente. Aproveitando que o delineador em gel marrom está molhadinho, eu já vou correr nessa sombra aqui da minha paletinha da Katarina Hill. Que é um marronzinho bem bronzer, tá vendo? Ele tem umas fachículas de brilho. É linha dessa cor. Poderia ficar só nisso aqui, mas a gente ainda vai aplicar o pincel, tá? E eu já corro e aplico por cima aqui. E aproveitar que o delineador está molhadinho, que essa sombra vai aderir melhor aqui por cima, tá? E eu aplico exatamente por cima mesmo, ó. De tudo. Dando a pálpebra. Ok. Feito isso, eu vou fazer um fundinho marronzinho agora, tá? O olho só vai isso mesmo, gente. Essa sombra na pálpebra, depois a gente vai aplicar o glitter. Mas no geral de esfumar, vai só o marronzinho que está nessa paletinha aqui mesmo. Só pra criar um fundinho no olho, né? E eu vou usar esse marrom aqui. Eu arranquei a tampa aqui já, meu Deus. Esse marronzinho da paletinha. Que ele é um marronzinho telha. Muito usado esse marrom, gente. O tom dele fica bem bonito na pálpebra. E aí eu vou esfumar aqui, ó, acima, tá vendo? Da pálpebra. Bem aqui na profundidade, já vou subindo pro ossinho. Com o pincel menor, depois com o pincel maior. Só pra ter essa pegadinha aqui, ó. E aí eu vou esfumando até o comecinho do olho, sem problema. Olha o celular da pessoa fritando. Zap, zap. Como se dizem. E foi. Já aproveito, dou a iluminadinha de leve e abaixo da minha sobrancelha. Vou pegar esse outro tom aqui, ó. Que ele não é tão claro. No último tutorial eu usei esse. Agora eu tô usando esse, tá? E vou dar aquela iluminada aqui. Volto com o pincel fofo e esfumo aqui mais um pouco. E aí eu vou pegar o pincelzinho pequenininho, assim, de detalhe, ó. Vou vir nessa sombrinha aqui, ó. Bem clarinha dessa paleta, ó. Do lado da rosadinha, tá vendo? Parece que é um douradinho bem clarinho, assim. Meio de uma pegadinha amareladinha, sabe? Bem de leve. Vou aplicar bem no meu canto interno aqui, ó. Porque eu pompei esse canto interno com o delineador em gel. Lembra que eu não coloquei? Aí aqui eu vou querer ele bem iluminadinho com essa sombra. Eu já encontro aqui com a... Com essa marrom que eu apliquei. E foi, gente. Bem de leve. Agora a gente já vai pro glitter, gente. É bem facinho a maquiagem. Se você não tiver delineador em gel, não precisa. Você pode só criar um fundo. Você pode usar tanto o lápis preto também vai funcionar. Lápis de olho preto. Criando fundo preto. Ou você já pode ir direto com a sombrinha marrom, bronzer, como essa. E em seguida aplicar o glitter, né? Não precisa ter necessariamente o delineador em gel, tá? Eu vou usar esse... Esse... Gelzinho, gente. É um fixador de sombra. Que é cremosinho, sabe? Esse aqui é da Colos. E aí ele é... Bastosinho, né? Um tipo um gelzinho molhadinho. Aí eu vou pegar com o dedo mesmo. Eu pego e faço assim, ó. Pra dar uma esquentadinha. Eu não pego e já aplico no olho direto. Também tira um pouco do excesso, né? E aí eu vou só encostando o meu dedo. Eu não arrasto. Ó, eu vou pressionando o meu dedo aqui por cima. Donde eu quero o glitter. E eu não vou até o canto interno. Porque o glitter não chega até o canto interno, tá? No canto interno eu vou aplicar... Outro pigmentozinho, né? E o pigmento que eu vou usar é esse. Que é o da Katarina e Rio. Deixa eu ver se tem alguma numeração. Glitter, 200 e... Não. Glitter, só glitter, gente. E o nome dele, se eu não me engano, é o bronzer mesmo, tá? Ele é, tipo, muito lindo, olha isso. Ai, não vai dar pra ver, não. Ah, não! Derrubei! Acredita! Gente, isso acontece comigo. Pigs. Por quê, senhor? Arrrr! Tá vendo? Fui mostrar pra vocês? Meu Deus do céu. Olha, vou pegar com o dedo e vou colocar aqui no olho. Vou pressionando. Do mesmo jeito que eu fiz com o pigmento. Ó. Fica, tipo, muito lindo. Gente, dá bem que esses brilhos vêm muito, hein? Não dá nem pra sofrer. Vai derruber um monte. Ai, senhor. O que acontece comigo mesmo? Olha isso, gente. Brilha demais, né? Tá nem... Ó, o banho de brilho. Tô toda brilhosa. Se não acontecesse isso, né? Olha, nossa. Caiu tudo aqui nas roupas. Gente, vocês estão vendo que faz sujeira mesmo, tá? Então, deixa pra preparar a sua pele depois, porque glitter é o rei da sujeira. Gente, é bom você colocar o fixador, porque ele fica bem fixo, sabe? Ele não vai sair. Vai ficar quietinho aí onde a pele ficar, tá? Nossa, tô com a mão, conta suja. Agora eu vou pegar esse pigmento aqui, da Toque de Natureza, douradinho, que eu sempre uso aqui com vocês. Eu vou aplicar no meu canto interno, tá? Vê se esse aqui eu não derrubo. Ó. Esse já tem uma pegadinha dourada. Eu vou pegar com o dedo mindinho, e nesse caso eu não vou aplicar fixador. Porque esse eu não quero que fique douradão. Eu só quero dar um toque aqui no canto interno. Pra ter um diferencial. Depois eu volto com mais um pouco, se eu achar necessário. E foi, o olho está, vou falar um tom. Só faço um risquinho, enche os meus cílios superiores com delineador em gel, e embaixo também. Pronto. Eu pego o pincel fofo de novo aqui, só pra dar uma esfumadinha. Depois eu volto também, mais um pouquinho de sombra marrom. Pra dar um acabamento. Se você quiser aplicar preto no cantinho, pode. Mas eu quis fugir um pouco, já que a gente sempre faz maquiagem assim, né? Pra ficar diferente. Tô toda brilhosa. Ai, ai. Uma limpada aqui. Eu nem passei corretivo ainda, tá, gente? Por conta disso mesmo. Que faz sujeira. E eu vou fazer agora o risquinho, né, gente? Os meus cílios superiores. Vou usar meu delineador em gel da Inglot. Cadê? Inglot. Pincelzinho chanfrado. Bora lá. Vou fazer bem fininho, tá, gente? Só pra pintar a raiz dos meus cílios. E aí E foi. Esse risquinho é bem fácil de fazer. E é só fazer o risquinho e pronto. E aí eu já vou aproveitar e vou fazer a parte de baixo aqui do olho. Com o delineador em gel mesmo. Eu passo tanto dentro da linha d'água, tanto fora, tá, gente? Gente, os cílios. Borrei, eu já aproveito e esfumo aqui abaixo. Pego um pincelzinho pequenininho de detalhe. Boto naquela sombrinha lá da paletinha da Katarina Hill. E é isso. Agora é colar os cílios postiços e finalizar a pele. Gente, a maquiagem está pronta. Isso mesmo. Eu vou fazer isso e já volto pra falar com vocês, como sempre. Porque senão o vídeo fica muito longo, né? Se eu toda vez mostrar colando cílios, tal, 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 tal. E eu já tenho um vídeo aqui de cílios. Depois eu vou fazer um mais específico. Pra vocês entenderem melhor. Certo? E... Foi. Muito simples, hein? A maquiagem. Vou lá fazer... Agora eu vou colar os cílios, como eu disse. Vou finalizar a pele e já voltou. E foi. Já voltei, meus amores. Já finalizei tudo. Coloquei os cílios, como eu disse. Passei corretivo e tal. E vou mostrar o batom que eu estou usando, que é o vermelho Diva da Odorata. Que é esse vermelho. Bem bonito. Eu apliquei vermelho, porque fazia tempo que eu não usava, fiquei com vontade. Mas aí você, com certeza, pode adaptar do jeito que você quiser. Pode colocar a boca nude, enfim, tá? Fica aí a seu critério adaptar. Ok? E é isso, meus amores. É isso pra maquiagem. Maquiagem bem rapidinha, bem simples de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês consigam reproduzir. E me contem aqui abaixo o que vocês acharam, tá bom? Não deixe também de clicar em gostei pra mim. E de se inscrever aqui abaixo, tá? E... Obrigada por estar aqui mais um dia comigo nesse Veda Firme e Forte. Muito obrigada pela sua companhia. E... Beijo enorme e até amanhã. Tchau!